Não acredite no rosto! Em sexto lugar, vou virar folha de uma vez aqui Uma classe ótima aí, ótima mas se não souber usar moderadamente você fica sem mana Uma classe muito querida pelos fãs aí, com 7,87% dos votos em sexto lugar A inimiga dos vampiros, a classe Laika Precisa chamar Werewolf né, ia ficar lobisomem mas chamou Laika né Mas Laika é a mesma coisa, então não importa Mas eu prefiro a palavra Werewolf mesmo, é bonito Então a classe Laika é uma classe muito boa aí Realmente é uma classe ótima, melhor que vampiro, rachupa, vampiros E desvantagem é que ela tem stun Olha a classe chatinha no pvp de cada stun aí Ela diminui críticos e chances de dodge Ela tem danos altos, ela aplica hot Ela tem skill que não pode ser esquivada Que é logo a skill que dê maior ataque E desvantagem é que ela tem cooldowns um pouco altos O custo de mana também é alto né, mas se souber usar gente Você não fica, você não gasta tanta mana assim né Se usarmos armas instáveis, bem provavelmente que não hitaremos bem com Com a skill Pulse and Strike Que é a skill daquela papa lá, sabe A skill que dá o dano maior, a terceira skill Sem contar o alto ataque A pvp ela é boa Que ela tem a última skill lá Que dá o stun Aí você tipo assim Você usa a primeira skill Usa pra selecionar o cara Usa que dá stun Clica no alto ataque Pra correr e pra atacar o cara lá E aplica a terceira skill lá Pra dar um mortal Dar um chute na cara e vencer E dá pra escar no cara lá Oito vezes as oito Ela é tabela mais ou menos Significa mais ou menos que duas das suas skills São em área né A primeira e a segunda E a segunda aplica hot também A cada vez que você usa ela O hot vai aumentando Então tem que levar mais ou menos pra oito versus oito também E pra solo, pra solo Ela é boa também Pra solo ela é muito boa Gente, se você Pra você Tem que saber usar ela pra economizar mana Eu matei um boss assim E não gastei tanta mana Eu consegui ficar usando o primeiro ataque E o Pulse and Strike É o da pata lá Sem ficar gastando muita mana Se não Não pode Aquele rostinho vermelho lá Gritando lá A segunda skill lá Que enche mana E aplica hot Não pode ficar usando ela Necessariamente Senão você vai gastar mais mana ainda Use só a primeira E quando for Quando estiver carregada Use a terceira Pulse ela lá Quando você precisar E quando você for usar ela Não use a primeira Porque você vai gastar muita mana Tem que usar ela moderadamente Então ela é uma ótima classe aí né Recomendo pegar ela Tem um vídeo Tem um vídeo dela Acho que não tem um vídeo dela Não Acho que eu só mostrei ela Num vídeo aí Que eu fiz de várias classes né Mas se eu precisar lembrar Eu coloquei na pele também né Mas a Hack 10 like Eu recomendo pegar ela É uma ótima classe Vamos pro nosso quinto lugar E em quinto lugar Mais uma classe Que é o terror dos PVP Em quinto lugar Com 9,09% dos votos A classe Blaze Binder É isso aí Ela também entrou É uma classe excelente É pra EVP Nossa Como o cara usa Você voltar com um cara E ver E tava com Blaze Binder E perdi já Perdi É isso aí É a mesma coisa que você pensa né Mas se tiver sorte você ganha Bom Suas vantagens Que ela tem boa recuperação de mana Com um skill que dá sempre crítico Ela tem um skill que dá sempre crítico E ela dá crítico fácil também Ela tem uma ótima recuperação de mana Acho que eu gosto dela Olha aí Não gasta muita mana Ainda recupera mana fácil E tem muitos DOTs Não se tem Todas as skills tem DOTs Menos a terceira que aplica HOT Quando não é DOT é HOT Olha só Ela reflete danos Na mesma skill que aplica o HOT Reflete dano também Aí ó Ela também aplica HOT Eu já falei né Seus buffs tem duração boa Ela aplica Stun Aplica Stun Aplica Stun no inimigo Ele tem chance de aplicar Stun Se aparecer um buff choqued no inimigo Ela aplica Stun Aproveita e mete porrada Ela diminui a ataque do inimigo Ela tem cooldowns E custo de mana baixo Isso é bom Custo de mana baixo Bom Desvantagem Desvantagem Difícil achar desvantagem dessa classe Bom Mas a desvantagem é que essa ultima skill nunca dá crítico Mas em compensação Seu dano é alto Tipo Eu com esse elemento que eu uso Que é Luke Tudo Luke Armor Wizard Eu tiro Tipo assim 1300 1400 1500 Que eu tiro assim de dano Com uma Aí se eu encher com tudo Wizard Eu já fiz uma vez Eu tirei quase 2k E fácil 2k sem crítico Fácil né Que ela não dá crítico Então né Meu enchimento pra ela é Wizard E não preciso ficar usando muito Luke não Porque ela é uma classe que dá crítico fácil Então Não vai ser necessário usar muito Luke não E também seus danos não são altos Essa é outra desvantagem Que seus danos não são muito altos né Mas não importa Tem tanto DOT Que danse o dano Pra PVP ela é ótima Porque ela pode refletir o dano Ela pode aplicar DOT Ela pode ver Aplicar stun Ela pode diminuir o ataque Até aqui Deixa eu ver Dá uma olhada aqui É pode diminuir o ataque Ela também aplica DOT Hot E pá Ela é ótima pra PVP 8x8 também Ela é ótima Nossa Já que ela ataca em área Todos os seus golpes Atacam em área Menos que ela aplica Hot Porque ele aplica o negócio em você Isso é bom Porque Qualquer pessoa que ataca você Vai mandar o dano de volta Isso é excelente Pra PVP No 8x8 principalmente No 8x8 principalmente No 8x8 ela ataca até 4 monstros Isso é Um cai em todo mundo Na sala Eu já fiz isso Eu tava pegando os Combat Trophy Pra Solo Pra Solo Ela não é tão boa assim Pra Solo Apesar de ela ficar Dá pra encher vidro E tudo mais né Só que ela pode demorar um pouquinho Pra matar alguns bosses aí Então Mas ela não Porque ela foi feita também Pra atacar vários monstros Tipo lá em Underworld Lá tem lá o Aquele bicho de seu nome Que drop os itens do Revonteus Acho que é A Dead Champion Eu não sei Tem lá o A Dead Champion E outros monstros Outros dois monstros Lá que é o Blade Master E o Blade Master tem 20k de vida caro E lá tem dois eu acho E o A Dead Champion tem 15k Você quer matar só a Dead Champion Eu acho que a Dead Champion Não me der mesmo Mas tá bom Não importa Você quer matar só ele Mas vai atacar os outros também Porque a Blade Master Ela ataca todos os monstros né Isso vai ser uma bela desvantagem Mas eu acho que a compensação Ela também é ótima pra Farm Então Fica mesmo Usa ela mais pra Farm PVP Eu tenho essas 8 né Solo Deixa eu pôr outras classes melhores aí E em quarto lugar Uma classe que geral gosta Uma das melhores Pra Solo Realmente Em quarto lugar Com 12,12% dos votos Tinha empatado com a classe Que tá em terceiro lugar Mas a que tá em terceiro Ganhou E ela passou pra cá né Então em quarto lugar A classe Necromancer Barra Pinkomancer A Pinkomancer tá rara É É Necromancer Só que o Esqueleto é rosa É Tem um lacinho rosa Assim tem batom Não Esqueleto é normal sim Só que tem um lacinho rosa Tem batom Mas tem um lacinho no machado também É classe da Belly É assim mesmo A Belly pega os índios Que já existe E transforma E coloca eles rosa É tipo isso Que nem com a Dragon Blade Com a Dead Wario Com a Pyromancer Com a Pyromancer Que virou Pink Romancer É muito ridículo Mas tá bom Deixa a Belly Isso pra lá Então A classe Necromancer Deixa eu virar a página aqui Aqui Nossas vantagens É que é uma das melhores classes Pra Solo Realmente porque ela faz muita coisa Ela enche mana de vida Se não for melhor né Pode ser até melhor Ela tem a habilidade de recuperar HP E mano Se você pode Uma skill recuperar sua HP E outra skill recuperar sua HP Tem uma que tira também Tem duas que tira HP Além de possuir danos altos Se usar da primeira skill Eu no nível 60 acho Mais ou menos Eu tinha Gloobox ainda A falecida Gloobox Memórias Eu tô olhando pro Teta aqui Mas beleza É Então Eu usava pra primeira skill E usando a quarta A quarta Que é a última lá Que é dar um Passos que estão dando mais alto Eu conseguia dar de 4K a 5K Então é até que Estão dando bem alto isso também Isso é desvantagem E é desvantagem difícil a achar Desvantagem É que a Passive e Strength Opa Tô olhando errado gente Que é da próxima classe A desvantagem É que se você não souber usá-la Com o moderatão Pode acabar se suicidando Isso é verdade Porque a terceira skill Quem este manda Também arranca a vida sua E a primeira Ela Que aumenta a força Ela aplica um DOT em você Se você usar demais Você morre Não é a segunda Enche vida né Também né Tem duas Uma que enche vida E duas que arranca a vida E aí quem ganha Beleza Pra PVP Olha mais ou menos Se você usar A primeira skill Quando tiver no PVP Ela ainda lá Vamos falar 3, 2, 1 Better Fight Se você usar a primeira skill E chegar perto do cara E usar a quarta E a segunda Normalmente você pode até ganhar Se tiver sorte Dar uns critiques E você ganha Né Mas recomenda ela muito Pra PVP não né A não ser que seja o Itachi O Itachi me deu 8 bilhões de 8 bilhões de dano De DOT Com a Necromancer Até deixar um vídeo aí Da tela aí Usando esses dano Malegno aí É a vida né Itachi é o Itachi Não Pra fazer nada não 8 vs 8 Não é bom Não é bom Tem dano em área né Nossa dano é com a vida Não é Não é bom pra TVS 8 Nem tenta usar ela lá Mas pra Sola Ela é excelente né Em seguida Este mano Se o botão é muito forte Não recomendo se usa o primeiro ataque Né Caso o botão é muita vida Né Né Subicinas É só no final né Só apela no final No final ele vira um Super Saiadinha E apela É a vida Pra Solo Mas 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 se o botão é muito forte assim Você fica usando O segundo O quarto E o terceiro ataque Vai demorar um pouquinho matar Mas pelo menos Você não vai morrer Porque ela é em civil Em cima mesmo é uma beleza É a vida É a vida É a vida É a vida